Essas são as cores que você encontra na Limited, que aliás, sai dos limites, ultrapassa os limites pra vender barato pra você e roupas de muito bom gosto. Olha só, card gun em várias cores, em moletom, você paga 8 mil aqui na Limited. Vou abrir pra você ver melhor, ó. Olha que bonitão, com o botão e o bolso na frente por 8 mil, um montão de cores pra você escolher aqui na Limited. Olha só, camiseta gola alta por 6,5. Camiseta feminina em cotton lycra, golinha alta por 6,5. E olha só, o que eles têm de cores pra você escolher? Você escolhe a cor, com certeza, que você mais gosta aqui. Você encontra a cor que você mais gosta. Parca! Sabe por quanto? Essa parca bonitona aqui, você vai pagar aqui na Limited 10 mil, com, olha que demais, com o capuz em tecido duplo, super legal. E também muitas cores, 10 mil a parca aqui na Limited. Olha essa bermudinha. Tem em lycra leve por 7,5. E lycra pesada por 8,5 aqui na Limited. Uma lycra mais grossa, com o passadorzinho, uma bermuda super legal que você encontra aqui na Limited. Vem que vem, tem mais coisa, tem mais coisa. Olha aqui, ó. Camiseta com golinha rolê por 5,2. Olha que cor bonita essa daqui, demais, não é? Tem outras cores pra você escolher. Olha só, olha o que tem de cor. Uma loja super bonita, super colorida, com certeza, você vai ficar bem mais bonita aqui na Limited. Olha, camiseta, ó. Camiseta manga curta, você paga 4 mil, tem todas essas cores pra você escolher. Camiseta manga longa, 4 e 900 também, nas mesmas cores. Olha que demais, 4 e 900 manga longa e 4 mil manga curta é aqui na Limited. Olha o que tem de cor. Agora eu baguncei tudo, mas tem muita cor pra você escolher. Aliás, eles facilitam o pagamento, aceitam todos os cartões de crédito. A promoção vai até o outro sábado, domingo, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Fica na Lorena, 1420 Jardins, 282-2987 ao telefone. Agora é só você conferir. Tchau.